Agora eu vou comer os meus ovinhos lá, 4 mil hoje pra conta, um pouco mais de uma hora e vinte nadando, vou aproveitar esse domingo lindo de Páscoa amanhã, ainda tem hoje né, hoje é sábado ainda, o comércio tá aberto, dá pra aproveitar pra comprar o que faltou, comer mais um peixinho amanhã, e só temos a agradecer né, saúde, podendo treinar, nadando nos cartões postais de Fortaleza. E aí